A Ioria, as armaduras nos tornam iguais! Uma luta entre cavaleiros de ouro. Round 1, lutem! É lâmpago de placa! Não funciona contra mim! É lâmpago de placa! Cássula do poder! Cássula do poder! Vai, vai! Vai, vai! Meteoro! É lâmpago de placa! Toma isso, Meteoro! Liberta a força! Vai, vai! É lâmpago de placa! Vai, vai! É lâmpago de placa! Vai, vai! Não funciona contra mim! É lâmpago de placa! Cássula do poder! Meteoro! Cássula do poder! Vai, vai! É lâmpago de placa! Meteoro! Queime! 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 Cosmo! Meteoro! De pegasu! Certo! Vai, vai! É lâmpago de placa! Meteoro! De pegasu! Vai, vai! É lâmpago de placa! Cássula do poder! Vai, vai! É lâmpago de placa! Cássula do poder! É lâmpago de placa! Cássula do poder! Cássula do poder! Vai, vai! É lâmpago de placa! Hora seu! Vai, vai! Não funciona contra mim! Vai, vai! Meteoro! Dizagashu! Vai, vai! Vencedor! Esta é... Armadura de Ouro!